Bom dia, boa tarde, boa noite, bem vindos a mais um Gameplay aqui no nosso canal e hoje eu tô trazendo esse jogo aqui que é um jogo bem interessante aqui, T3 Arena, nunca ouvi falar, mas foi lançado aí em maio dia 26 ali como dá pra ver né, e vamos fazer esse Gameplay rapidinho, então vamos ver como é que tá. Bom, aqui nas configurações a gente consegue ver, bom, primeiro vou falar que eu tô rodando esse jogo aqui num iPad, mas bom, tá pra tudo que é dispositivo né, é iOS tá valendo, aqui já vamos começar aqui, ah nem falei do que que é o jogo, o jogo é um 3 contra 3, é 3? Nem sei, é T3 né, deve ser 3. Que aí eu acho que tem vários modos, mas aí você vai matando a galera, tem um tempo né, de jogo e quem mata mais ganha e é isso, é básico, é básico e eu sou fera nesse jogo né, pra não dizer o contrário, mas eu, pelo que eu vi eu achei bem interessante, pô, as imagens e tal, vamos ver se roda direitinho né, aqui, isso aí, carregando, carregando, tap tap, Ah, que é tap tap, ah, deve ser o site oficial deles lá pra você criar um login né, bom, vamos lá né, termos de uso, lenga lenga todo e tal, E,ahi, e permitiu ter 3 datas não, não, quero não, quero não, quero não, criar um apelido, West Deep, não, não, vamos botar Bruno, que é Bruno, peraí deixa eu pensar um pouco aqui, vamos botar Bruno mesmo, Bruno, Bom, esse jogo aqui, como eu falei, você consegue rodar até em iPhone 6, iPhone antigo. Eu testei no iPhone 6 e rodou até muito bem. Ele tem umas configurações gráficas ali e tal, que você pode... O jogo já identifica o teu aparelho, então ele vai botar a configuração ideal ali. Mas você pode diminuir, aumentar e tal. Tá bom, Bruno Glass. Tá bom. Vamos ver. Olha aí. Olha aí. Que isso, hein? Que gráfico bonito, é mega. Rapaz, gostei, hein? Muito show. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Opções básicas. Show de bola de controle aqui. Ah, tô jogando no controle, pessoal. Mentira. Cara, esse jogo aqui, pô, mó sacanagem. Não dá pra usar controle, cara. Pô, uma pena. Porque ele tinha tudo pra... Pô, é o tipo de jogo que com controle ia ficar sensacional. Mas... Vamos testar aqui na tela de toque. Vamos lá. Opções de suporte. Esquema de controle, ó. Interessante aqui. É. Acho que eu vou deixar nessa mesmo. Tá bom. Vamos ver, né? Acho que vai dar certo. Tá bom. Casual, casual. Vou botar... Dá pra mexer um pouco aqui? Deixa eu ajustar. Ah, dá, tá. Isso é assim. Aí, como eu falei, esse jogo, pô, se eu tiver um iPhone um pouco mais antigo, vai rodar de boa também e tal. E o jogo é leve, pelo que eu andei vendo. Como eu falei, iniciei no iPhone 6 e rodou. Não, não... Não fui muito adiante, né? Só iniciei pra ver. Mas eu vou rodar aqui no iPadzinho, tela maior e tal, pra gente ver a qualidade. Olha só, já organizou a partida aqui. Malandro. Jogo rápido, hein? Opa. Olha aí. Opa, já caiu no... Vamos lá, vamos lá. Aqui é gameplay, hein? Ó, a primeira equipe é realizar 20 detonações, vence. Tá bom. Show. Moleza. Bora, 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 amigo. Três amigos aqui aleatórios. Olha o cara ali. Eita. Pô, mas essa arminha aqui... Já, já, já. Ih. Olha, me... Ih, morri. Que isso, amigo? Pô, pensei que tava abalando. É jogo online, cara. Eu sou um bosta, né? Mas vamos jogar. Pô, tá interessante isso aqui, hein? Ó, 60 FPS. Sinistrão, amiga. Vou detonar. Peraí, peraí. Deixa eu achar um cara aqui. Pera. A gente consegue ver o nosso aliado ali, de bobeira. Opa, vou ajudar aí o cara. Peraí. Pronto. Matei um, amigo. Desculpa aí ter pego a tua kill aí. Mas eu peguei outro, amigo. Ih, coitado de você, né? Isso aí vai morrer também. Se tu não matar, eu mato, hein? Opa, opa. Peraí. Carrega-me. Três, três. Opa, quatro. Tem outro aqui, tem outro aqui. A maneira que mostra na tela de onde o tiro tá vindo quando tá te acertando, né? Ih, eu acho que eu tô na área do inimigo, velho. Peraí, peraí. Cadê a vida? Cadê a vida? Eu preciso de mim. Ai, 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 fui encurralado. Fui, então vou morrer. Pera, 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 pera. Rapaz, os caras não conseguiram me matar, amigo. Isso é bot, só pode. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu organizar. Tem que coçar o meu nariz aqui, velho. Peraí, tem que coçar o nariz. Calma. Opa, opa, opa. Tem gente aqui, hein? Tô escutando, hein? Tô escutando porra nenhuma. Pera, pera. Opa, passos, passos, passos. São os meus passos. Puta, peraí, peraí. Pô, cinco, amiga. Pô, eu sou muito bom, amigo. Calma. Cara, joguinho muito bom, amigo. Que isso, hein? Como eu falei, roda em... Pô, iPhone 6 e tal, mas... Não sei se vai rodar assim a 60 fps, mas eu acho que roda. Só diminuir a qualidade grávida. Opa, opa. Caraca, me encurralaram, amigo. Pô, sacanagem isso aí, hein? Peraí, peraí. Eu vou ressurgir. Ó, nosso grupo já... Pô, praticamente ganhou, cara. 15, 16 a 4. Os caras são muito ruins. Qual foi o meu recorde? Nem vi. Ó, matei mais de 5 de seguido, cara. Peraí, peraí. Opa, opa, opa. Correu. 3 seguido. E eu acho que tem mais de um cenário. Não é só esse não, hein? Pô, bem legalzinho. Bem fluido. Aí, já ganhamos. Atingimos 20. Show. Você tem que atingir 20, ó. Olha lá. Só eu ali, ó. Sensacional. O melhor do time. Tem que... Pô... Aqui, né? Gameplay apurada, amigo. Olha o gráficozinho. Pô, muito show, cara. Será que liberou mais algum personagem? Vou dar uma olhada. Pô, gostei bastante, cara. Jogo divertido, pessoal. Baixa aí. É grátis. Ah, é. Esqueci de falar, né? É grátis. Grátis. É mega. Não precisa gastar nada. Olha lá. Troféus. Pô. Muito show. Gostei bastante. Deixa eu ver, ó. Disputa de equipes. Tem outros modos ali, ó. Só que tem que liberar, né? Pô, muito legal. Gostei bastante. Então é isso, pessoal. Curta, comentem, assine o canal. Eu esqueço de falar no início, né? Dá uma curtida aí, pessoal. Pra gente... Pô, ficar naquela gameplay apurada. Vou trazer outros reviews, outras análises, jogatinas rápidas pra vocês conferirem os jogos. Alguns lançamentos, outros mais clássicos e tal. Vou trazer alguns joguinhos aí de celular pra vocês conferirem. E não ficar só naquela mesmice de Flappy Bird, de Angry Bird, de jogo de comidinha, de cristal, né? Pô, jogar umas coisas diferentes, né? Valeu, pessoal. Até a próxima. Curta, comenta, hein, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.